Porque Betinho já traz informações sobre um caso triste que aconteceu em Bahia, uma menina de 5 anos, olha que tristeza, ela morreu afogada em uma piscina. Ô Betinho, conta pra gente Betinho, que história triste que eu nunca, que sinceramente, chega a dar uma dor no peito, né? Betinho comigo, vai Betinho. Betinho comigo, vai Betinho. Betinho comigo, vai Betinho. Eu vim aqui na sede do IPC, na segunda-feira, pra começar a semana, tendo que fazer procedimentos pra liberar o corpo de uma criança, né? Como é que tem sido esse momento e como é que foi que tudo aconteceu? É, ela, como eu ouvi dizer aqui, as outras meninas aqui, ela era costume de sempre ir ali, ela recebia, era bem tratada na casa, comia. A senhora lá, ela sempre tratava bem, nunca foi lá, sempre ela era bem recebida. Só que ela dava o celular, sentava, brincava. Era uma menina dinâmica na rua. Quem conhece a menina, ela sempre brincava, com todos os meninos ela brincava. Nunca faltou o trabalho da igreja, sempre tava lá, todos os cultos. Mas nesse dia, a mãe foi dar banho no menino, deu banho nela, ela se ajeitou, a irmã foi pro ensaio, que tem um ensaio lá da mocidade. De repente, ela foi atrás, a irmã dela nem tinha percebido. Ela entrou lá na casa, pegou o celular, a mulher disse, eu vim comer tudo, posso fazer o que eu vim comer. Ela respondeu, eu vou fazer comida pra você. A vizinha. A vizinha, eu vou fazer comida pra você. E ela ficou com o celular. Daqui a pouco, ela disse, toma o celular que eu já vou. E as vizinhas tinham ciente que ela tinha que ir embora. Só que quando a vizinha sentiu falta dela, procurou ela fora, como parte da casa, e que olhou na piscina, ela tava dentro da piscina, ela entrou em desespero. E a própria irmã dela, do jeito que saiu da igreja, pulou dentro da piscina, outro rapaz pulou e correu aquilo voroso em cima dela. Aí chegou eu e outro rapaz, fizemos aquele procedimento de socorro, primeiro socorro, putamos dentro do carro, ela vomitou. Botou água pra fora, botou comida pra fora, ela abriu os olhos ainda, olhou pra mim, nós chegamos na UPA, passamos por mim da UPA. Eles fizeram o procedimento de fazer, trabalharam 35, tentaram. Eles tentaram de toda forma, não posso dizer que não foram negligentes, eles tentaram, eles trabalharam. Mas é aquilo que eu acabei de dizer e digo, a vontade de Deus não é a nossa. Deus tem a forma de levar o seu, a forma que Ele quer levar. E chegou o dia, foi o dia de eu estar com ela somente 5 anos, mas chegou o dia. Só temos que agradecer o tempo que Deus deixou a gente com ela. Saudade vai ficar pra toda a família, toda a família vai ficar saudade. E quem conheceu ela vai sentir a saudade dela, mas nós só temos que agradecer a Deus. Não é fácil, mas nós temos que levantar a cabeça e lembrar de uma coisa. Tem outros irmãos dela pra cuidar, tem outros, a minha cunhada, tem outros filhos, tem cuidar da casa. Agora tem que tocar o barco, nós temos que dar a mão ao outro, ajudar e seguir a frente. Só agradecer. Esse é o pensamento, esse é o pensamento, que é muito difícil hoje em dia, inclusive. A gente sabe que a dor, a saudade é grande. A situação foi uma situação muito triste, de fato. A mãe dela tá aqui, né? A mãe da menina? Tá aqui, tá aqui. Tá muito abalada, né? Tá abalada. Ela mesmo chora. Eu vi um momento lá no hospital. Na hora que eu tava socorrendo, antes do hospital, ela gritando. E quando eu entrei no carro com a menina, e aqui, lá no hospital do mesmo jeito. Até na hora que eu fui buscar no hospital, ela tava lá e não foi fácil. E aqui, do mesmo jeito, segurando ela aqui. É Deus que vem controlando a gente. E que Ele continue sustentando você, irmão. Deus abençoe. Amém. Obrigado por conversar comigo nesse momento tão difícil. A gente sabe que a gente não tem obrigação nenhuma de falar com a imprensa. Mas esse contato, essa conversa, essa explicação e esse relato é muito importante. Muito obrigado. Nada. Nós estamos aqui, a posição que precisar, nós estamos na posição. Viu? Obrigada a atenção de você. É isso, Samuca. Infelizmente, é uma situação muito triste. Que Deus receba aí de braços abertos. E é bíblico. Ele mesmo disse que ama as crianças. Então, a gente sabe onde é que ela tá agora. E que ele receba ela de braços abertos. Que a família tenha uma lenta e um descanso. Eu volto contigo. Olha, gente. Deixa a foto da criança aqui. Olha, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque é o seguinte, cara. Às vezes a criança, ela não quer pular na piscina. Mas ela chega próximo, ela olha assim. Não é? Criança gosta de água. Eu tenho uma filha que ela gosta de piscina demais. Por ela, ela fica o dia todinho numa piscina. E eu já disse pra ela. Digo, olha, nunca entre sozinha. Não chegue nem na beira de uma piscina. Só se você estiver com a sua mãe. Eu digo pra ela ou com a sua mãe. Ou se você estiver comigo. Com mais ninguém. Com mais ninguém. Até com a avó ainda pode ser, né? Com a avó, tudo bem. Mas eu digo ela, olha, só entre, eu digo ela, olha, só entre na piscina se você estiver com sua mãe ou se você estiver comigo. Ela mora com a mãe dela, certo? Então, por quê, gente? Por quê? Porque a criança que gosta de piscina, de água, num momento qualquer, ela pode achar que dá. Não, mas fica de ponta de pé, dá. Fica não sei o quê. Mas pode cansar a ponta dos pés. Pode escorregar. Porque pode. Porque a piscina pode olhar. Toda piscina no piso é liso. Mesmo ficando... Tem gente ligando pra mim, mas eu não posso atender. Eu tô no ar. Na hora de televisão, eu não me atendo, sei lá. Entendeu? Quem estiver ligando pra mim, achando que eu vou atender, eu não me atendo, sei lá, na hora do programa. Porque eu não posso, não posso. Não pode. Olha, então, como eu tava pra complementar, pra terminar. O piso de toda a piscina, ela é um pouco, pode olhar, meio liso, escorregadinho. Como se criasse um lodo. Que a criança, mesmo ela em pé, ela pode escorregar, cair e ter dificuldade de se levantar. Então, tá entendendo? Pra adulto acontece? Você escorregar? Imagina uma criança. Então, gente, é uma dor pra mãe, pra o pai, que tem uma filhinha, ó, sabidinha, ó. Bonitinha, linda, sabida, é ou não é? Eu tive uma informação hoje de manhã, que essa criança era tão sabida. Uma mulher me ligou e disse, eu morro que ela ia lá em casa, abraçava minhas filhas, brincava. É muito sabida a criança, linda e sabida. Olha que situação agora. A dor pra mãe, a dor pro pai dessa criança. Pra mãe é maior ainda, né? Pra mãe é maior ainda, né? Então, você que é mãe, que é pai, tem filhos. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado. Porque a gente sabe que não foi falta de cuidado do pai nem de amanhã, né? Porque ela já tava sabidinha. É uma fatalidade. É uma fatalidade que só Deus pra confortar a família.